Ai cara, o que eu tô fazendo da minha vida né gente, é impressionante né E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom gente, é o seguinte, sim exatamente No vídeo de hoje eu vou comentar sobre mais um daqueles animes que geram polêmicas, por assim dizer né Na verdade nem tanto, é mais uma galera que muitos gostam, outros não gostam né Mas eu às vezes acho interessante comentar sobre essas coisas né E também porque vocês gostam quando eu comento sobre esse tipo de anime né cara Não é à toa que o vídeo de Osuga no Sora até que vocês curtiram bastante né Foi divertido gravar ele também né, eu devo admitir né Mas é isso né, eu tô um pouquinho animado hoje Porque acabou de sair um trailer de um anime que eu tô esperando muito né Myuruku-chan, é um mangá que eu adoro e sai um trailer e o trailer tá bonitão por sinal Sim eu sei, o vídeo não é sobre isso, porém caramba, tá muito bom cara E assim, se você não faz a mínima ideia do que se trata Myuruku-chan né Você só vê esse nome aqui agora que eu tô falando É, clica aí no cardzinho, vou deixar o vídeo aí onde eu faço o review do mangá tá Caso vocês querem dar uma olhada, vale muito a pena Ou então eu espero o anime, só vê esse vídeo lá pra você ter uma noção do que se trata Espero o anime lançar, vai lançar em outubro, então nossa, recomendo demais Ok, agora voltando aqui pro assunto principal do vídeo Que hoje eu vou resolver falar de Kiss Exis Né, eu acho que é assim que se pronuncia né Ou não se pronuncia o X que nem hanta e hanta e é só Kissis né Não sei cara, não sei, tudo faz, eu gosto de chamar de Kiss Exis né Se bem que esse X fica bem estranho né Mas vocês estão entendendo né O anime lá das irmãs com o irmão que é, bom Ah cara, é complicado né Japão, Japão, é só isso que eu tenho a dizer Japão e suas loucuras né cara Enfim, eu já resolvi comentar sobre ele Porque eu tô sem ideia do que comentar né E realmente é um anime que gera até certas curiosidades aí Sobre as pessoas do porquê tanto a gente odeia ele né Ou porque alguém gosta dele Será que tem alguém que gosta? Eu não sei cara, a nota dele é bem baixinha no My Name List então Eu acho bem difícil, mas deve ter alguém que deve ter adorado esse bagulho né cara Enfim, hoje eu vou comentar sobre isso Porque é falta de, é falta do que comentar É basicamente isso tá gente Mas antes de começar se puder deixa o like aí embaixo Inscreva-se no canal e também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Ajuda esse canal ferrado aqui Porque o YouTube, o YouTube não me cansa de pegar no meu pé né cara É isso aí tá, vamos lá, lamentações de lado né Vamos deixar isso de lado e vamos embora pro vídeo Bem, Keys X Seas foi lançado em 2010 cara No início dessa década dos animes né No caso da década passada que a gente já começou outra Foi lançado em 2010 na temporada de abril E foi adaptado pelo Estúdio Phil Sim, Estúdio Phil, aquele mesmo que fez Oregaeiro Terceira temporada e segunda É, detalhe que eles também fizeram Yusuga no Sora Meu Deus, cara, Estúdio Phil antigamente, caramba Ele tem um total de 12 episódios né Em alguns lugares esteja com 24 Mas, na verdade, os outros 12 não são exatamente uma continuação E sim a versão ova do anime né Mas beleza, do que se trata essa história meu caro Fê Você deve estar se perguntando Óbvio, não se preocupe, eu vou lhe explicar agora meu cara inscrito Bem, a gente acompanha o Keita né Que é um garoto que, no caso, ele acaba sendo meio que adotado Por assim dizer, por uma família Porque os pais dele morreram, abandonaram ele E eu não me lembro muito bem desse detalhe do Keita Até porque já faz um tempo que eu assisti esse anime Então, algumas coisas não estão muito bem na minha memória Mas enfim, de algum modo ele acabou sendo adotado por uma família lá né Aí, aí, nessa família tinha duas garotas que são gêmeas né Que eu me lembro, elas são gêmeas né É, elas são Que é a Hiko e a Ako né Hiko e a Ako É o nome da protagonista lá de Little Witch Academia E bom, aí tá aí né Já a proposta Quando começa assim Você já sabe o nome do que é que vai dar né cara Tipo, o cara lá Que não é irmão de sangue Acaba sendo adotado e tal Chega lá e tem duas irmãs Querendo se pegar com ele ou ele querendo se pegar com elas né Às vezes é o inverso né É doméstico na canojo O cara quer se pegar com as PC ou do irmãs E aqui é meio que ao contrário disso O caso são a Hiko e a Ako querendo se pegar com ele na irmandade Tipo, tem a broderagem Então tem a irmandade Nossa cara, isso foi muito ruim Eu peço desculpa Aí o Keito entra lá nessa família e tal Começa a conviver juntos E obviamente todos os seus dias da sua vida A partir daquele momento que ele foi morar naquela casa É uma loucura né Tipo, no caso O cara acorda com o menino se abraçando com ele na cama Aí elas vão fazer favorzinhos pra ele né Enfim Não tem tanto o que comentar Até porque ele é meio episódico Por assim dizer Na verdade ele é bem episódico Sabe, é bem de episódio a episódio Apesar de que você nota sim uma progressão né Aos poucos Tipo, tem o Keita Que ele quer muito Passar na prova lá Pra entrar num colégio Se eu não me engano Esse é até o clímax final da temporada E no caso Ele tenta estudar E as irmãs dele vão lá pra dar apoio né Elas volam todo tipo de coisa Pra ele poder relaxar né Pra poder se concentrar bem no dia da prova Ai cara, é complicado né Assim, diferente de Ossuganossora Impressionantemente Esse aqui tem mais motivos sim Pra as pessoas odiarem ele Porque em Ossuganossora A galera bota polêmica tal né Sobre a irmã né A protagonista lá com a irmã dele Mas só que as vezes eles esquecem Que aquilo faz parte de rotas O ódio lá em Ossuganossora Não é necessariamente o protagonista Se pegando lá com a irmã dele E sim por causa das rotas e tal Precisava que era traição Óbvio que a polêmica da irmã também É um problema Com certeza Não tô dizendo que não é tá Com certeza é muito Mas em geral O Ossuganossora É cara É complicado Eu já expliquei tudo naquele outro vídeo Então não vou me repetir aqui Mas a polêmica em que se Ela é relativamente ok É porque Querendo ou não É aquele clichê básico que A gente vai ver em 90% dos animes E não tô dizendo só em comédias românticas Não Enquanto os animes de aventura A gente vai lá olhar E tem que ter a irmã do protagonista Que é doida por ele Ah cara Sim eu sei Eu também não tenho saco mais pra isso não Mas Sempre vai ter cara Parece que sempre vai ter isso É impressionante Não julgo quem gosta de Marroca Ou quem tá gostando do spin-off Mas eu olhei pra aquele Né cara É complicado Esses lances aí Sei lá Ao decorrer do tempo No início você acha Diferente né Não vou dizer que desde o início Era bom cara Na época eu assistia Eu não achava necessariamente bom É É engraçadinho cara Tem uns momentos engraçados Querendo ou não É uma vibe Era o manga sensei Sabe Vou usar ele como exemplo Que foi um que eu vi Recentemente Por assim dizer Só que Kisses é Bem ao extremo Tipo Bem ao extremo mesmo As coisas que eles botam lá É bem mais evangelizar do que era O manga sensei Com certeza Mas É nessa pegada Por assim dizer Sacou de Emoto Emoto Né Então Kisses é Basicamente isso Não tem Não tem tanta polêmica Assim sobre Ah Traição Ah Sei lá o que Ah Foi pesado Olha só como ela Tem a cabeça dele No colo dela É Não Não é coisa desse tipo Ok É um negócio bem mais Padrãozinho Para a galera Não curtir tanto Ou então A maioria só não gostou Do gênero da comédia Também né Porque querendo Não comédia Aquele bagulho Cada um tem o seu gosto Pessoal Mas No geral É isso cara As heroines Eu acho engraçadinha Elas Elas não são tão ruins Assim Que nem a gente vê Muitas emotas Por aí Elas são engraçadas Até Especialmente A Ako Cara Eu acho a Ako Mais engraçada Que a Rico Mas É naquele padrão Comédia Comédia O protagonista Ele é Né Ele é ok Ele tá ali Para ser Para ser usado Por assim dizer E moleque Tem o episódio Da professora Que caramba A professora Ela é genial Cara É impressionante Como nesses animes Geralmente Quando tem uma Porque o Sogada Não tem mais Quando tem uma professora Elas geralmente São as que roubam a cena E no caso Aqui não é muito diferente Não cara O episódio da professora Os episódios Eu até me esqueci Se tem mais Mas o episódio Que ela vai lá Na casa dele E Meu Deus do céu Ai cara Nossa Esse anime É muito doido Cara Na moral Aquele episódio Sensacional Quer dizer Sensacional Do quesito Meu Deus O que que tá acontecendo Aqui Sacou Mas caramba A professora Ela é genial Cara A professora é hype Vocês Não tem nada demais Sabe Honestamente É só mais um Mate Padrão Patético Por assim dizer Que É os famosos Lixo divertido Que dá pra se divertir No caso Sabe Para mais alguns É mais divertido Para outros É só uma ofensa Mesmo Mas aí Como eu falei Vai de cada um Para mim mesmo Foi uma coisa bem Né Ok Engraçadinho Deu pra dar os risados Aqui e ali Óbvio Não tirando a parte De que é muito errado Tá Não se esqueça disso Mas fazer o que É coisa que a gente vai ver Por muito 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 tempo Se duvidar Talvez seja pra sempre O problema é que a gente Não vai estar vivo Pra sempre Pra saber se vai continuar isso Até sei lá Os anos 3000 Né Mas provavelmente vai ter Eu acho que isso nunca vai acabar Cara Muito difícil Acho que é mais fácil O mundo acabar Do que acabar As emotos Nos animes Né cara É mais fácil A nossa querida Zero two nave Vim aqui E destruir o planeta terra Do que as emotos Acabarem Né cara Enfim A tristeza Né gente E bem gente Basicamente foi isso Espero que vocês tenham gostado De um videozinho Review Bem minha boca Aleatório Padrão Porque eu tô sem ideia Do que falar Comenta aí embaixo Alguns animes Que vocês querem que eu comentem Aqui no canal Ou então Algum tema aleatório Que envolva animes E é basicamente isso Se gostou deixa o like aí embaixo Inscreva-se no canal Ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos É isso aí gente Valeu Falou E fui Tchau